Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma guia de corte para serra circular. Antes da gente começar a fabricação da guia, deixa eu explicar algumas coisinhas. Esse modelinho que eu vou fazer aqui é o modelinho mais simples, mais básico que você pode fazer. Existem outros modelos em diversos vídeos aqui no YouTube que são até um pouco mais elaborados. Você pode escolher qual modelo você vai fazer e, claro, vai depender muito da sua aplicação, do para que você vai utilizar essa guia de corte. Uma coisa eu preciso deixar bem claro, essa guia de corte te ajuda a fazer cortes precisos, perfeitamente retos e também trazem um pouco mais de segurança no manuseio da serra circular. Essa guia é baseada nas serras de trilho, que no caso esse aqui é o trilho e esse daqui é a serra que é utilizado com trilho, que no caso aqui é a SP6000. Aí provavelmente você está se perguntando, mas Joel, você tem uma serra de bancada, para que você quer uma serra de trilho? Bem, aqui na oficina eu trabalho sozinho e muitas vezes eu preciso cortar meia chapa de MDF e uma chapa de MDF, que é extremamente difícil de você manusear sozinho numa serra de bancada. Então, a serra de trilho vem nesse momento para me ajudar a fazer cortes extremamente precisos. Uma outra coisa é que ela me permite fazer cortes em ângulos variados, coisas que eu não vou conseguir fazer na minha serra de bancada. Aí eu teria que utilizar a serra circular. Esse gabarito eu também utilizo para cortar chapas ao meio, ou quando eu tenho um corte de uma chapa inteira, que eu preciso fazer um corte muito grande. Ele ajuda demais nessas horas. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que esse tipo de gabarito ajuda a evitar acidentes com a serra. Porque a coisa mais comum de acontecer quando você está fazendo um corte com uma serra circular à mão livre, principalmente se você não tem muita experiência, é você entortar o corte e travar a lâmina da serra. Isso pode sim ocasionar um acidente, e um acidente relativamente grave. E para fazer a nossa guia, nós vamos precisar de três peças de MDF. Uma peça de MDF de 6 milímetros, de aproximadamente 30, 35 centímetros de largura. Uma peça de MDF de 15 milímetros, de aproximadamente 7 centímetros de largura. E uma pecinha de MDF pequenininha, também aí de mais ou menos uns 30 centímetros. Nesse caso, por uns 3 centímetros. Essa daqui vai ser um batente de esquadro para a gente, tá? A gente pode utilizar ou não utilizar essa peça. Mais importante são essas duas peças. A única atenção que eu preciso ter com essas peças de madeira é que elas precisam estar perfeitamente esquadrejadas, tá? Elas precisam estar bem retinhas. Se elas estiverem ligeiramente tortas, a nossa guia também vai ficar torta. E aí não é legal. E esse trabalho é tão simples que a única coisa que a gente precisa fazer é fixar a peça de 15 milímetros sobre o MDF de 6 milímetros. Lembrando de conferir o esquadro, colar tudo com cola e também colocar pequenos parafusos para manter tudo perfeitamente preso. E sim, nossa guia já está pronta. É apenas isso, nada além disso. É algo muito simples de fazer. Entretanto, agora vem a parte mais importante, que é a gente fazer o refile da nossa guia e depois fazer a utilização correta dela para fazer cortes precisos e bem acabados. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a nossa serra do lado da nossa guia e descer a lâmina até a nossa bancada para ajustar a altura de corte. Feito isso, nós vamos travar a serra e então nós vamos fazer o corte, sempre nos guiando pelo batente da serra para que esse corte seja extremamente preciso. Agora que a nossa guia de corte já foi refilada, você pode colocar aquele pequeno pedacinho de MDF de 6 milímetros que eu falei lá no começo, na parte aqui de baixo, para fazer uma guia de 90 graus, para que você repita os cortes sempre a 90 graus. Para isso, você deve fixar essa reguinha a mais ou menos uns 20, 25 centímetros da borda da nossa guia de corte, alinhando com o esquadro pela parte da frente da nossa guia, não pela parte de trás. Assim você consegue ter certeza de que o ângulo que você está utilizando aqui é de 90 graus. Bem, agora está tudo pronto, é hora de fazer os cortes. A primeira coisa que a gente precisa são de grampos, isso mesmo. Isso porque a gente não vai fazer corte com a guia solta, apenas segurando ela com a mão, porque ela pode sim deslizar, fazer um corte torto ou até mesmo travar a serra e você ter um rebote. Por isso, vamos utilizar essa guia presa na peça em que nós vamos cortar. E é claro que sempre que possível nós vamos prender tudo isso na nossa bancada, para que nada escorregue, nada saia andando e não coloque em risco o seu trabalho nem a sua integridade física. E é claro que as indicações de segurança são sempre as mesmas. As peças não devem se mexer, você deve fazer o corte em uma posição segura, você não deve utilizar luvas, você deve utilizar protetor auricular, máscara e óculos. Isso é o básico, vocês já estão cansados de saber. Bem, e agora vamos ao corte. Primeira coisa, eu peguei um pedaço de compensado de 18mm aqui para simular o corte. O mais importante é que a nossa peça que será cortada, nunca deve ser menor do que a largura da nossa guia. Isso por quê? Porque eu preciso prender a peça firmemente. E peças pequenas você não vai ter como prender ela adequadamente. Então, meça a sua guia, planeje o corte que você vai fazer, porque peças soltas ou mal fixadas podem escorregar durante o corte e criar um baita acidente. Então, evite isso, não se coloque nessas situações de risco. Bem, agora que eu estou com a minha peça aqui já com uma linha traçada perfeitamente no esquadro, o que eu tenho que saber? Sempre que eu for fazer o corte, a minha guia vai sobre a peça que eu quero salvar, não sobre o restante do corte. Isso porque a minha serra vai passar pelo lado de cá retirando um pedaço. Então, se eu quero que essa peça tenha 25cm, é ela que eu vou salvar, a minha guia vai sobre essa peça. O restante, o retalho, fica para fora. Se eu fizer ao contrário, se eu fizer assim e alinhar por esse lado, eu vou ter aqui a linha de corte. Se essa peça tinha 250mm e era o que eu queria, depois de fazer o corte, ela vai ter aproximadamente 247mm. Eu vou perder 3mm dela por causa do disco da serra. Por isso, a minha guia vai sempre sobre a peça que eu quero salvar. Então, para fazer o corte, nós vamos posicionar a nossa guia exatamente sobre a linha que queremos cortar, vamos trazer a nossa peça para próximo da borda da nossa bancada e vamos fixar todo esse conjunto, para que a gente consiga fazer um corte perfeito e com muita segurança. Isso é muito, muito, muito importante, que todo esse conjunto fique perfeitamente preso, que nada balance. Uma outra coisa é que você deve deixar entre 15 e 20cm, no início do corte e no final do corte. Isso para que a sua serra deslize sempre apoiada na nossa guia, fazendo com que esse corte fique perfeitamente reto. E aí, pessoal, viram um vídeo? Como foi super simples? Isso daqui já é utilizado há muito tempo por milhares de marceneiros pelo Brasil. É um gabarito super simples e rápido de ser feito, que te permite fazer diversos cortes, perfeitamente retos e com segurança, utilizando a nossa querida serra circular. Então, sim, vale a pena fazer, principalmente para você que está começando nesse universo, que não vai comprar agora uma serra de trilho, que custa muito, ou uma serra de bancada. Com uma serra circular simples, mas baratinha, você consegue fazer um gabarito com, sei lá, pouco mais de 15 reais, talvez, ou até mesmo com retalhos de um projeto que você tem aí, e pronto. Está pronto para fazer perfeitos cortes, para portas, para as laterais, para tampa de gaveta, cortar MDF, cortar compensado, prancha de pinos, tem muitas utilidades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa pequena dica aqui do dia a dia da oficina. Não está inscrito aqui no canal? Se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele joinha bacana para a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!